Alex Trindade Fala tio Chico, quem fala é o Alex aqui de Santo André o mineiro mais paulista que tem nesse estado de São Paulo Oi Alex, um beijo Queria saber o que você acha dessa burocracia que o Detran inventa e principalmente depois do ponto que você passa na prova pra tirar a habilitação de moto e a habilitação só chega depois que você completa o processo que leva um mês e meio depois o que você acha dessas burocracias que só ferram a vida do brasileiro? complementar o fim do processo tirar a habilitação de moto, passar na prova de moto e também ser obrigado a finalizar o processo de carro pra aí sim receber os dois processos juntos só que pra tirar de carro leva mais um mês de aula e aí a marcação da prova mais 15 dias e aí chega nesse um mês e meio mais 10 dias úteis pra ele liberar a CNH completa Alex, eu não tenho o que falar em relação à burocracia é lento, isso aí é ruim mesmo deveria ser mais rápido hoje é tudo muito... hoje está tudo conectado a gente não pode falar que é como antes que era tudo papel hoje está tudo conectado tudo está informatizado deveria ter um tempo mais curto mas eu não vou criticar a burocracia em si eu vou criticar o custo o custo pra isso é que é o bizarro porque todo esse processo essa burocracia em alguns pontos ela é necessária pra que tudo saia certo talvez o tempo deveria ser mais curto pelo fato da gente ter tudo conectado tem aplicativo hoje você não tem papel circulando entre departamentos então é um pouco longo esse prazo a burocracia é necessária mas poderia ser um tempo mais curto agora a minha crítica vai ao custo que é um custo restritivo pras pessoas em geral a maioria das pessoas não conseguem alcançar as duas habilitações A e B o que facilita muito que uma pessoa consiga trabalho então você acaba restringindo o direito do cidadão de conseguir emprego que é uma loucura é uma loucura que deveria acabar ou ter pelo menos um preço acessível a todos independente se o cara tem dinheiro se não tem mas e não dividir por ah se você tem dinheiro você paga menos mas se você tem pouco dinheiro você paga menos não tem que ser acessível todo mundo tem que ter direito a uma habilitação isso virou uma peneira é uma peneira e uma máquina de fazer dinheiro e essa é a minha crítica e não a burocracia o problema é a máquina de fazer dinheiro que os DETRANS criaram com esses penduricários de autoescola e essa forma de restringir as pessoas porque muitos que precisam de emprego acabam não conseguindo porque quando você vai lá nas qualificações para você conseguir uma vaga tem que ter habilitação A, B ou AB e se você não tiver você já é desqualificado desclassificado olha que loucura e hoje a maioria das pessoas não tem condição de desembolsar dois, três mil reais para tirar uma habilitação A e B ou mil e quinhentos reais numa habilitação B ou A é um absurdo isso é completamente ilegal é você restringir o direito do cidadão de poder ter o direito de uma habilitação para mim isso tem que acabar você cobrar um preço desse é um absurdo e você criar várias regras para que a pessoa pague um autoescola primeiro que eu acho que autoescola tinha que acabar acabar a autoescola é isso aí acaba a autoescola hoje você tem tudo treinamento total aqui tem como os caras nos Detrans eles conseguirem validar as pessoas através de videoaula treinamento cada um faz em casa no celular vai lá valida nem que ele tenha que ir lá no Detran botar o dedinho para cadastrar uma senha o que quer que seja e depois ele vai ter uma prova que ele pode ir no local não importa mas autoescola é completamente desnecessário e você contratar um instrutor sem autoescola você vai lá contrata o instrutor você vai baixa no próprio aplicativo do Detran você vai lá entra em contato com o instrutor perto da sua casa o instrutor vai lá combina o local pronto, acabou você não precisa de autoescola mais para nada autoescola é só para arrecadar dinheiro o instrutor vai lá se encontra contigo ele vai lá e todos os procedimentos hoje com a conectividade você não precisa mais de autoescola isso você diminui absurdamente os custos para uma habilitação então tem como basta ter vontade política tem tanta pauta que eu pensei aqui gente para se apresentar a esses deputados muita pauta eu já falei algumas uma delas é isso aí é acabar com a autoescola acabar com algumas alguns penduricalhos que só incrementam valor para algo que é completamente desnecessário você não precisa restringir tanto e o trabalhador brasileiro hoje precisa dirigir ele precisa dirigir moto dirigir carro para conseguir emprego então os jovens agora como é que vai ser? eles não vão conseguir emprego? porque a empresa vai exigir que o cara dirije carro dirije moto e aí? não vai trabalhar? o cabra não vai trabalhar? ele vai ter que se endividar para conseguir um emprego? aí algumas cidades oferecem cursos gratuitos mas é pouco isso não é acessível imagine quantas pessoas ficam na fila para conseguir uma habilitação gratuita isso é um absurdo tinha que ser acessível para todo mundo ou ninguém paga nada ou tudo ser com preço muito baixo para que todos acessem a habilitação que quiserem porque hoje todo mundo precisa como era antigamente antigamente era assim você não precisava ir para a autoescola e outra coisa que eu tinha pensado também só a título de curiosidade olha tem tanta pauta que a gente pode passar para esses políticos como eu falei essa pauta da autoescola de acabar as regras de algumas regras de trânsito absurdas que a gente pode propor moto faixa IPI imposto zero para EPIs imposto zero para EPIs tem tanta coisa e outra uma outra curiosidade é a título de curiosidade total eu estava pensando tem uns caras que colecionam veículos veículo antigo veículo antigo seja carro moto o cara que tem 10 veículos antigos 3 veículos 4 veículos antigos imagina essa pessoa ela tem que pagar mesmo que reduzido ela tem que pagar o licenciamento anual é um custo absurdo então quando o cara ele é colecionador identificado mesmo o cara é colecionador o cara tem 10 veículos 3 4 veículos antigos já passaram dos 30 anos ele não tem que pagar nada nada porque ele não ele não ele não está usando esse veículo todo dia no trânsito ele é um cara que ele está preservando a cultura automotiva o que é que seja aí o cara que tem sei lá eu fico vendo o Badolato que é um cara que tem carro ele tem sei lá quase 100 carros que ele tem eu fico imaginando quanto é que ele paga de licenciamento por ano de cada carro e é um absurdo um cara desse que está preservando a cultura automotiva seja moto carro o cara desse ele gasta uma fortuna e ele está preservando a cultura então tem muito gente tem muita coisa velho nesse meio nosso que esses caras lá de Brasília eles não ligam porque porque não tem uma pessoa lá para poder dizer assim gente vamos levantar essa bandeira aqui essa pauta então você que está me assistindo cobre isso do seu legislador do cara que você votou vai lá cobra dele levanta essa bandeira aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto